Música Fala corredores, tudo bem? Olha quem vai aparecer aqui no nosso canal atendendo a muitos pedidos Finalmente é hora de falar do Fila Racer Carbon 2 Com um pouquinho de atraso, a Fila mandou pra gente esse tênis Que a sua primeira versão foi um sucesso de vendas Principalmente entre corredores que queriam um primeiro tênis com placa de carbono Será que mudou muito? Será que ficou melhor? Vamos conhecer todos os detalhes do Fila Racer Carbon 2 a partir de agora Vamos lá então, de pertinho o Racer Carbon 2 da Fila Parte de fora, parte de dentro Olha só que cabedal bacana, ele tem várias cores Inclusive eles mandaram pra nós um azul também nessa tonalidade aqui Muito bonito O cabedal dele totalmente redesenhado Como vocês estão vendo, ele agora é em nite Muito respirável, todo furadinho, olha só Escoa a água muito mais rápido É leve e o ajuste dele ficou bem legal, tá? Passadores dele tem aqui uma parte mais emborrachada Pra poder proteger o cadarço Ele tem o último furo O cadarço inclusive ficou um pouquinho elástico Que agrada bastante, fica bem legal O colarinho segue o formato do cabedal Não machuca, não cheguei a usar esse tênis sem meia, tá? Mas, acredito que não vá machucar Um detalhe importante, assim como no Carbon 1 O Carbon 2 também tem aqui atrás, ó No calcanhar, essa espuma Pra dar ainda mais conforto a cada passada É um tênis com placa de carbono Um tênis de performance Será que ele tem contraforte? Sim, olha só Tem uma peça de contraforte aqui Que dá a firmeza Pra poder ajudar a cada passada no calço do tênis E a língua dele é também muito fininha Olha, você consegue ver lá dentro? Olha que bacana É uma língua bem fininha Toda furadinha Pra, caso molhar, escoar também o suor rapidamente Entressola Aí começam também outras novidades, né? A entressola dele É uma tecnologia Speedtecfon Que é a mesma tecnologia De quem? Do KR6 Pra ficar ainda mais responsivo Mais leve E muito mais macio O tênis realmente ficou muito confortável Nem parece que é um tênis de performance Isso graças a esse novo composto de entressola Interiço Tanto na parte de fora Que você está vendo aqui Como na parte de dentro Olha aqui o nome da tecnologia Speedtecfon E aqui dentro Está a placa de carbono Em formato colher O formato da placa É basicamente esse mesmo desenho aqui É interiça por toda a extensão do calçado A gente fala de colher Porque ela é Por toda a extensão do calçado Formato como se fosse uma colher mesmo Aquela colher que a gente tem em casa E o solado Não mudou muita coisa Mas continua tendo a borracha composto Evergrip Que é uma borracha muito importante Da fila Mudou só o desenho do solado E aqui Você consegue ver Deixa eu virar para o lado de cá Você consegue ver Aqui no fundo A placa de carbono vazada Você consegue ver aí Essa parte preta aí É a placa de carbono Bacana demais, né? Agora Como é um tênis com placa Ele não é muito flexível A gente não consegue virar o tênis Obviamente Porque a placa é uma placa Interiça Drop dele É um tênis Que tem 8 milímetros de drop Já já Falo algumas diferenças Tipo de pisada dele É Neutra E na balança Quanto será que pesa O Fila Racer Carbon 2 Tamanho 41 Masculino 244 gramas Certo? Tamanho 41 Masculino Ah Silvio Devo comprar um número maior Ou um número de passeio? Experimenta Experimenta Que é melhor Do que você comprar E ter que trocar No meu caso Da fila É um número a mais Do que o número de passeio Certo? A base dele É uma base De média Para larga Teve algumas mudanças Importantes Que eu já te explico melhor É um tênis Para categoria Performance Agora vou te mostrar Rapidamente Tadinho Tá até sujo O Carbon 1 Olha só as diferenças Já vê de cara O cabedal A diferença De cabedal De um para o outro A gente vê O composto De entressola O Racer Carbon 1 Tinha 6 milímetros De drop O Carbon 2 Agora tem 8 milímetros De drop E isso muito Por causa do aumento De composto De entressola Em relação Ao Carbon 1 Também O ajuste do calce Essa alça Para poder ajudar Na hora de calçar Principalmente A galera do triatlo Que precisa de Aquele ajuste final O 2 tem E o 1 Não tem Mas Aqui dentro A gente vê Que a espuminha Mantém Algumas coisas Mantiveram Mas na maioria Mudou bastante A tecnologia Era Speedtech Carbon E agora Speedtech FUM E aqui A gente não via Na parte de baixo A gente não via A placa de carbono E aqui A gente vê Uma outra Diferença Quanto pesava O Carbon 1 Tamanho 41 Masculino 234 gramas Com as mudanças Que a gente viu De aumento De espessura De entressola E de composto De entressola Aumentou Pouquinha coisa Não dá nem 10 gramas De diferença Mas o tênis Ficou muito Mais confortável É realmente Um outro tênis Em relação Ao Carbon Certo? Tá aí então Meus amigos Todos os detalhes Do Fila Racer Carbon 2 Viram só? Muitas mudanças Mudanças Importantes Em relação A sua primeira Versão Não só As cores Mas também Características Do tênis O que me agrada Em muito E eu tenho certeza Que muitos Corredores Que já compraram Já testaram Já usaram Viram a diferença Realmente É um tênis Que vendeu Muito A versão Número 1 Muitos Corredores Que estavam Buscando Migrar Ter seu primeiro Tênis Com uma placa De carbono Foi uma Excelente opção E sem dúvida Alguma Continua Com a sua Segunda versão O Racer Carbon 2 Bem Antes que você Me pergunte Pra quem É esse tênis Nós temos Que lembrar Que esse é um Modelo com Placa de carbono E a placa de carbono É a placa Interiça Aquele formato Que chamamos Formato colher Por toda a extensão Do calçado O que faz Muita diferença A cada passada Então realmente É uma placa Que ela vai Te impulsionar A todo instante Então É um tênis Que ele é Para performance Então quem Realmente tem que Buscar esse tênis É quem quer Um algo a mais Na sua corrida É quem está buscando Um tempo É quem está buscando Segundos preciosos Quem quer melhorar A sua performance E também Quem está buscando Uma economia de energia Então O ideal Desse tênis É quem Já entende De corrida Já entende Da sua mecânica Da sua passada É o ideal Para o iniciante Não aconselho É o ideal Para quem está Com sobrepeso Não é a melhor Opção Nós temos Outras opções No mercado Então o ideal Para quem está Buscando um tênis Com placa de carbono Como esse modelo É quem está Buscando performance Que está brigando Por segundos preciosos Essa é a ideia E essa é a proposta Do Racer Carbon 2 Como outros tênis Com placa de carbono Se você não está Buscando isso Aí nós temos Outros modelos Disponíveis No mercado Que vão te agradar Com toda certeza Dito isso Quais são as principais Diferenças Em relação Ao Racer Carbon 1 Bem Vocês viram aí Que ele ficou Um pouquinho mais alto Com esse composto De entressola A mais Ele ficou Um pouquinho Mais pesado Assim A diferença É quase que Imperceptível De diferença Na sua corrida Cabedal Muito diferente Também Novas cores O tênis Ficou um pouquinho Mais largo E melhorou A estabilidade Para mim A grande diferença E a grande melhora Do tênis É sem dúvida alguma Na estabilidade Os tênis Com placa de carbono Tendem A ser um pouquinho Instáveis Por isso A importância De você entender A sua mecânica De entender Como é que é A sua corrida Para poder utilizar Esse tênis E por isso Não é indicado Para corredor iniciante Certo? Agora É uma máquina Porém Gostei demais As mudanças Que foram feitas Por Carbon 2 Foram mudanças Que agradaram E muito O seu cabedal Ficou ainda mais respirável O cabedal Anteriormente Era dessa forma Olha só Como é que ficou Agora O solado Não mudou Muita coisa A entressola Sim A entressola Mudou Então realmente É um tênis Que ele veio Remodelado Para ainda melhor Com a base Mais larga Ele dá mais segurança Mais estrutura E mais conforto A cada passada E você Já usou O Carbon 1 Usou o Carbon 2 Quer mudar Para um tênis Com a placa de carbono Quer entender Um pouquinho Como é que funciona Essa tecnologia É para você Esse tênis Link nos comentários Aqui Para você Comprar O Racer Carbon 2 Utilizando Nosso Nosso link Para dar aquela moral Para a gente Para continuar Fazendo um vídeo De reviews Mostrando para vocês As melhores opções Disponíveis no mercado Certo? E aí? Já usou esse cara? Está afim? Fila Racer Carbon 2 Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Amiga Está buscando um tênis Para fazer maratona rápida Meia maratona rápida Provas curtas rápidas Está buscando performance Sem dúvida alguma É uma opção Excelente O Fila Racer Carbon 2 Dá aquela moral Para a gente Se inscreve No nosso canal Para que a gente Possa continuar Fazendo vídeos Como esse Mostrando Todas as opções Disponíveis no mercado Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Para não perder Nenhum tipo de vídeo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram TikTok Tudo é programa Quilometragem Sempre com K E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau